Olá, pessoal! Estou chegando, trazendo mais informações para vocês. E essa é uma daquelas matérias que mostram os dois lados da mídia brasileira. Ou... enfim. Hoje são 25 de julho de 2022. Fica até o finalzinho que a gente lê os seus comentários. Alguns dos comentários e um deles pode ser o seu. Bom, pessoal, vejam só que coisa interessante. Nós tivemos aí, semana retrasada e semana passada, um show midiático da imprensa, Jornal Nacional, Folha e outros, bolsonarista, mata petista, bolsonarista, isso. Nós vimos Glaze Hoffman tripudiando, pulando, rodopiando, sapateando em cima do caixão da família. Só não vimos mais porque a própria família freou a atuação do PT. Eu trouxe a matéria aqui, é engraçado, petistas, mas disseram que tinha medo de Glaze Hoffman. Tinha um pavor de Glaze Hoffman. Isso não sou eu, foram eles, a família, quem disse. Eu trouxe a matéria, né? Nós vimos eles conversando com o presidente e diferente... Olha a diferença. Quando Glaze foi lá, Glaze fez questão dos quatro ventos saberem que eles estavam lá. Bolsonaro, ele faz uma chamada de vídeo com os irmãos do cara e quem grava a conversa não é nem Bolsonaro, são os próprios irmãos. Uma conversa bacana, uma conversa respeitando a dor deles. Quem acompanha ouviu a diferença entre Glaze e Bolsonaro. Bolsonaro recebeu, veja, eles vieram, o irmão dele, o cara lá que faleceu, veio a Brasília. Olha a diferença. Glaze se aboletou lá e já foi fazer, né? No caso do cara, o cara veio ver Bolsonaro em Brasília. Olha a diferença. Enfim, é isso que a mídia fez aquele escarcel todo que a gente viu e... Chamou a violência contra petistas e aquela coisa toda, né? Se calou ante o ato de Lula, do maninho do PT, né? Maninho do PT lá no Viadema, acho que é maninho do PT se não falar a memória, né? Que praticamente quase matou um cara jogando ele na frente de um caminhão porque o cara tava gritando fora Lula, né? E ladrão, quer dizer, né? E Lula disse que o cara agiu com solidariedade a jogar o outro contra o caminhão. Enfim, e aí um fato acontece na Bahia e estranhamente a mídia silencia. Gente, tem vídeo. Eu não pude passar, quer dizer, eu não posso passar o vídeo porque eu coloquei ele ali agora há pouco, fiz uma matéria agora, deu um problema por conta das imagens, né? Aí a gente perde a monetização, né? Por conta disso, o vídeo tá na matéria, a matéria tá na descrição do vídeo, tá? Ó, bomba! A imprensa se cala sobre assassinato de bolsonarista na Bahia e não mostram detalhes do atentado. Confira homicídio. Tem o vídeo aqui pra você conferir tudo direitinho. Vamos à matéria. Galera, se você não é inscrito, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixa aí o seu like. Na descrição tem chave, pix, tem conta bancária e o nome da galera que colabora com a gente. Eu chamo sua atenção aí do outro lado, seja o nosso patrocinador. Eu tenho que parar de ficar olhando pra mim e olhar pra ali. Porque às vezes eu fico me olhando aqui, gente, que é o hábito, né? E fica parecendo que quem tá assistindo fala, eu tô olhando pra onde? Pra mim, eu tô olhando pra mim. Mas vocês que estão em casa, não tem essa mesma percepção. Tem que olhar pra ali, pra aquele cantinho da câmera ali, que não é o... né? Enfim. Bom, nossas lives todos os sábados, às 21 horas. Você sabe que aqui todos os comentários são lidos e respondidos. A imprensa se calou, mas o Terra Brasil, notícias, não. Um apoiador de Bolsonaro, brutalmente assassinado no interior da Bahia, foi esquecido pela mídia nacional. A mesma que noticiou em sequência quando um apoiador de Lula foi morto. Um vídeo divulgado pelo pré-candidato André Porciúncula mostra o momento em que dois homens o abordam e o matam. Conforme Porciúncula, o homem vinha sendo ameaçado por defender Bolsonaro. Tá aqui o Twitter, né? Do André Porciúncula. Aí aqui tem aqui, ó. Momento em que o bolsonarista Marcelo é executado na Bahia. Dois caras numa moto param ao lado e atiram nele. Segundo o Levantei, ele estava sofrendo ameaças por causa de sua defesa ao presidente. O caso está sendo abafado pela mídia e o governador petista não tocou no assunto. Tá aí, aqui, né, gente? Eu não posso passar pra vocês. São imagens de segurança, mas o YouTube identifica a ação e aí a gente perde a monetização e às vezes o vídeo fica até restrito para maiores, o que acaba ficando com a divulgação comprometida. Aí, enfim, tá aqui, gente. A matéria tá na descrição do vídeo. É o primeiro link da matéria. A gente sempre põe um texto da matéria abaixo. A gente sempre costuma colocar o link da matéria. Você clica no link dessa matéria. Aí você vai entrar lá e vai ter o vídeo logo no finalzinho da matéria mostrando toda a ação. Então, você vê a diferença, né, gente? Aqui o cara foi literalmente executado, né? Lá no nifósio do Iguaçu, né, foi uma briga. Eles começaram, houve uma provocação, um esquentar de ânimos. Não justifica a morte do petista, como disse, não justifica. Mas houve ali, né, um momento de tensão que culminou naquela infelicidade. Aqui você vê que é diferente. Aqui é uma execução sumária. A mídia não buscou saber, a mídia ficou calada. Talvez se divulgou, foi só assim, homem, morreu, executado e pronto, acabou. O governo, na dor do estado, não falou nada, morreu assim. Por quê, gente? Porque, segundo o André Porciúncula, né, segundo ele, o cara já vinha sofrendo ameaças por defender o presidente Bolsonaro. Então, às vezes, nós temos uma ideia de que bolsonarista é violento, mas não é porque bolsonarista é violento. É porque a mídia só divulga isso. Então, de tanto você ouve isso, você acaba tendo essa ideia. Ou algumas pessoas acabam tendo essa ideia. E aí, ó, casos como esses, que são violência de fato, a mídia fica calada. E aí você não sabe. Aí você não sabe. Aquele velho ditado, que os olhos não vêm, o coração não sentem. Se você não vê a violência causada pela esquerda, você nunca vai saber que ela é violenta, até o momento em que você for alvo dessa violência. Então, é assim que eles trabalham, na surdina. Aí, prensa, calada. Botão valeu demais aí, gente. Se você gostou dessa informação, vamos ver aqui os comentários. O botão valeu demais é uma forma de você também colaborar com a gente. Deixa eu ver aqui. os comentários. Nádia Cristina Souza Lima. Ela colocou aqui um monte de emojins aqui, né? Deixa eu ver... Aqui. Ela colocou aqui um monte de emojins aqui, né? Urgente. Após crise na audiência, a CNN enfrenta crise de caganeira na redação da emissora. Negócio não tá bom, não, pra emissora, hein, gente? E é literal mesmo, gente. Não é piada, não. Marli Schneider. Como você está, querida? Bom dia! Né? Hashtag é o capitão do povo. Reeleito sim. Hashtag 22. Os emojis da bandeira do Brasil aqui. Urgente. Após crise na audiência, a CNN enfrenta crise de caganeira na redação da emissora. O pessoal parece que vai estar assistindo esse vídeo, viu? Bom, galerinha, daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Vai comentando. Quem sabe o próximo comentário não é o seu. Fui. Um abraço. Fiquem com Deus.